Sim, você sabe que outro dia estava participando de uma conversa com alguns empresários aí do nosso setor, né? E a gente tentando avaliar, e a conclusão foi, e eu queria a tua opinião com relação a isso, né? Que essa é uma mudança definitiva, quer dizer, tudo bem, vai acabar a pandemia, vai ter esse novo normal, enfim, mas tudo que se aprendeu no digital, que a gente foi forçado a usar o digital, um monte de coisa não volta mais. Então você fala, pô, fazer reunião via Zoom ou via outro aplicativo qualquer, virou uma tônica, eu fazer o supermercado meu semanal, né? Eu recebo em casa, já estou com a lista pronta. E na pior hipótese, dizer o seguinte, mas eu quero ir na loja, eu quero ver o produto, mas eu vou utilizar o meio digital para buscar informação previamente, para fazer pesquisa prévia. Então, essa realidade do digital, para quem tem indústria, para quem tem loja, para quem está no mercado, né? No moveleiro também está muito forte, Carlos, você enxerga da mesma maneira? Enxergo sim, Carneiro, e eu diria que a tônica marcante, determinante do sucesso daqui para frente, ela passa necessariamente pela experiência do consumidor. E antigamente a experiência, ela acontecia somente no contato pessoal, hoje não mais. Você acredite que eu, com essa nova ordem que a gente vive, eu sempre fui aficionado e usuário de tecnologia, então para mim não é nenhum fato novo. Mas, hoje eu compro um produto pela internet, eu recebo ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Você imagina que esse tipo de diferencial, ele é suficientemente forte para me fazer, convencer em ir em uma loja. Por que eu vou em uma loja, pegar trânsito, pagar estacionamento, correr o risco de passar por um aglomeramento, aglomeração, e se eu posso comprar hoje, que nem eu comprei ontem, com essa situação minha do acidente da moto, agora eu precisei de um barbeador elétrico, né? Eu comprei ontem, hoje eu recebi. Sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho